Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma série do novo podcast do Iopex, que a gente vai chamar de Mentoria Consultiva na Prática. Esse podcast vai trazer algumas novidades para vocês, nós vamos trazer aqui algumas entrevistas com micro, pequenos e quem sabe até médios empresários. E vamos também fazer alguns podcasts de conteúdo sobre diversos temas, sobre empreendedorismo, sobre limpa pequenas empresas para microempresas, vamos falar aqui de gestão, de planejamento, de uma série de assuntos que com certeza podem ser muito interessantes para vocês. E para me ajudar nesse podcast, eu trouxe aqui a Ludmilla, Ludmilla é jornalista aqui do Iopex, responsável pela parte de COP, pela parte das mídias. E ela que vai puxar, na verdade, eu estou fazendo apenas uma introdução, ela que vai puxar com vocês esse podcast a partir de hoje. E Ludmilla, primeiro, seja bem-vinda, fazendo a sua introdução aí. Te convidei para fazer esse podcast depois de uma certa relutância. Não é verdade? São quatro os pilares que sustentam o ciclo da excelência para todas as pequenas e médias empresas. Estratégia, planejamento, gestão e controle. Nesse podcast, eu vou te mostrar onde você deve focar para alcançar os resultados que você deseja. Porque se você realmente quer se tornar um empresário de verdade, transformar a sua vida e o seu negócio, você pode e eu vou te ajudar nesta caminhada. Então, Lud, seja muito bem-vinda. A partir de hoje, as perguntas ficam por sua conta. Eu só vou respondê-las e tentar ajudar as pessoas aí com um pouquinho do que a gente conhece aí. Inclusive, queria até fazer um adendo. Se você é microempreendedor ou pequeno empreendedor e quiser participar das entrevistas com a gente, pode mandar um e-mail para a gente ou até mesmo um contato lá pelo Instagram do Gevandro. Tem o nosso direct, Mentoria Consultiva na Prática, lá. Pode entrar no meu Instagram. E também tem o e-mail contato arroba iopexbrasil.org Contato arroba iopexbrasil.org Chega aqui para a gente. É. E aí, toda semana, a gente vai estar aqui para trazer todas essas dicas, todos esses conteúdos. Se vocês quiserem mandar perguntas também, inclusive, enviem para a gente, comenta lá. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube também, certo? No YouTube. No YouTube, não é demais? E a gente vai tentar divulgar ele ou no Facebook e Instagram, nas mídias sociais. E os links em todas elas, né? Nós vamos colocar aí acesso através do LinkedIn para que a pessoa acesse o YouTube. Mas a base principal dos vídeos mais longos vai ser o YouTube mesmo. Então, nós vamos deixar lá os episódios disponíveis no YouTube. E você pode comentar nos comentários, né? As suas dúvidas que você gostaria de tirar aqui com a gente. E a gente pega as dúvidas e vamos tentar responder a todas elas. Para isso que está... Esse é o principal motivo aí do nosso podcast. Sim. É ajudar os micros, pequenos e os médios empreendedores. Bom, mas para começar, primeiro vamos saber mais ou menos do que se trata, né? Mentoria consultiva na prática. O que o Gevandro faz, o que ele desenvolve com os mentorandos dele, para que a gente consiga trazer para você as melhores dicas das melhores formas possíveis. Então, começando, Gevandro, conta para a gente como é que é a tua história. Bom, para quem não assistiu aí, tem um videozinho no meu canal. Conto lá um pouquinho do que eu já fiz aí. Mas para falar de uma maneira um pouquinho resumida, né? É ruim a gente falar da nossa história de maneira muito rápida, que a gente, às vezes, corta alguma parte que poderia ser importante. Mas eu sou engenheiro mecânico, eu me formei e fui trabalhar na Mercedes-Benz. Comecei num programa de trainee, depois eles me mandaram para a Alemanha para me tornar como se fosse um consultor interno, né? Num programa de treinamento que eles têm na Alemanha. E lá eu pude durante seis anos. Eu fui para ficar um ano, acabei ficando seis. E pude participar de diversos projetos nas plantas da Mercedes ao redor do mundo. Então, eu tive a oportunidade durante esses seis anos aí viajar bastante em todas as plantas que a Mercedes tem, alguns fornecedores também, fazer projetos bem legais. Depois eu saí da Mercedes, fui para uma empresa de consultoria que existe ainda lá em Porto Alegre. Abraço aí, Paulo Guinato, o diretor lá. Fiquei com eles um ano e dez meses, se eu não me engano. E aí nasceu meu filho na Alemanha, né? A pessoa que eu namorava na época ficou grávida. A gente resolveu retornar para a Alemanha. Meu filho Davi está lá com 11 anos. É super bem. E a gente resolveu ir para lá. E nesse retorno meu para a Alemanha, eu voltei para a área de consultoria e comecei a trabalhar na Porsche Consulting. Fiquei mais ou menos quatro anos e meio na Porsche Consulting. E aí na Porsche Consulting, na Mercedes, eu trabalhava só com a área automobilística. E na Porsche Consulting eu comecei a trabalhar em outros mercados. Me mandaram para fazer projetos na área de saúde, na área de varejo, em indústrias, obviamente. Não só automobilística, mas outros tipos de indústria. E também, no finalzinho, a gente começou a fazer alguns projetos na área de construção. E aí eu saí em 2010. O meu último projeto foi aqui na Volkswagen de Itaubaté. Motivo de eu ter ficado aqui, porque eu conheci minha esposa lá. Depois ela veio trabalhar comigo. Então em 2010 eu saí da Porsche Consulting e estruturei uma outra empresa de consultoria, que na época se chamava Steinbock, que eu falo que é o embrião, foi o embrião do Iopex com outro sócio. Ele resolveu ir para Salvador por motivos pessoais. A família dele é de lá, nasceu filho e tal. E eu resolvi ficar aqui. Ele levou o nome. A gente resolveu dividir os poucos clientes que a gente tinha. A empresa ia fazer um ano e pouquinho. E aí eu resolvi abrir o Iopex em 2011. Como eu tinha feito vários projetos na área de construção, em 2011 para 2012, muitas empresas da área de construção estavam querendo fazer obras para a Copa do Mundo e obras de infraestrutura e tal. Como eu tinha feito meu mestrado lá fora nessa área, eu resolvi abrir o Iopex em 2011 com foco no Lean Construction, na área de construção. Porque o Lean como um todo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí, mas o Lean veio da indústria, foi muito praticado na indústria, hoje já está disseminado em diversas áreas aí. E como eu lidava na época só com grandes empresas, eu falei, como é que eu vou voltar para o Brasil e me diferenciar no mercado? Eu não vou voltar para ser uma empresa de consultoria na área industrial, porque vai ficar complicado e tal. Eu vou tentar voltar para uma outra área. E deu certo, né? O Iopex tinha aí quase que 80% da carteira de clientes na área de construção, as grandes construtoras, quase todas elas a gente fez projetos, foram mais de, acho que foram uns 86, 85, 86 projetos, de médio para grande porte, grande, grande mesmo. O Iopex cresceu muito, chegou a ter mais de 30 construtores espalhados aí pelo Brasil e alguns projetos até no exterior, chegamos a faturar 8 dígitos, foi um período aí de quase 6 anos bombando assim, né? Crescemos muito. E de 2011 a 2016, a gente cresceu nessa área de construção, fizemos alguns projetos na saúde, alguns no varejo e tal, então o meu foco era os grandes construtores. Em 2016, como o meu pique estava muito pessoal, né? Já tinha 4 gerentes, mas o meu pique estava muito forte, eu resolvi dar um tempo com a empresa, né? Decresci a empresa pela metade, achei que ia resolver, porque eu saía, na verdade, a decisão minha de dar um tempo, assim, em 2016, eu fiquei quase 6 meses aí sabáticos, foi o período que eu abri aqui esse estúdio, né? Para ficar um tempinho, além de ser músico e tocar e tal, chamar os amigos, dar uma descansada, né? Dar uma descansada da consultoria, porque, na verdade, eu saía 4 horas, 4 e meia da manhã, mais ou menos, de domingo para segunda, e voltava só na sexta. Então, eu dormia na minha cama duas noites por semana, no máximo. Meu Deus! Eu sempre viajei, né? Porque eu sempre fui consultor. Mas uma coisa é você viajar e estar numa outra cidade, dormindo num hotel constantemente, fazer um projeto de mais longo, de 2, 3, 4 meses num país, como eu ia, beleza, você está lá, você já sabe, né? Agora, depois que eu casei, eu falei, cara, ou vai ser meu casamento, ou vai ser a empresa. Vai ter que escolher. Minha esposa queria ter filhos, na época também. Aí, a gente resolveu optar em... Eu já tinha feito, graças a Deus, um bom pé de meia, a empresa já tinha crescido bastante. Resolvemos optar em dar um tempo, né? A empresa 2016, né? Do meio de 2016 até o final de 2016, a gente não fez projeto nenhum, encerrei aí os contratos com todos os consultores. E fiquei 2016 focado aqui no estúdio, descansando, dando um tempo, pra tentar voltar em 2017 com outra atividade. E aí, 2016, todo ano eu vou ver meu filho na Alemanha, em 2016 eu voltei pra lá e fui fazer um... Uma imersão, né? Eles chamam de curso lá, mas era uma imersão de quase 3 semanas de Business Mentoring, que é uma parte de mentoria voltada pra formação de empresários que eles têm na Alemanha. Nossa, que bacana. É, muito legal. E aí eu participei desse Business Mentoring lá, tem várias atividades pra que você consiga, através de técnicas de mentoria, né? Do mentoring, ajudar as pessoas a se formarem, né? Porque aqui, como no Brasil, em lugar nenhum do mundo, não existe nada focado exclusivamente em se formar empresário. Então eu resolvi ver como é que funcionava esse curso, fiz o curso a convite de um amigo ex-porchiano lá, né? Da minha época da Porsche. Ele me chamou, a gente foi, fizemos o curso juntos e eu voltei pro Brasil com esse negócio na cabeça. Só que eu falei, cara, eu não vou voltar mais com a consultoria pra ficar viajando de novo, né? Senão eu ia voltar aquele ciclo e por ordens médicas, quase que foram ordens mesmo, né? Não, quase não. Foram ordens médicas mesmo. Giovana, ou você dá uma parada ou você vai ter um piripaque. Aí eu resolvi, né, dar essa parada, fiz esse curso e voltei. Dezembro de 2017, já tava com algum planejamento aí de fazer algumas coisas nessa área de mentoria, com consultoria, só que eu fiquei pensando o tempo inteiro. O que eu vou colocar de novo no mercado? Como é que eu vou trazer o meu conhecimento? Me vender novamente no mercado pra eu poder levar o meu conhecimento pras empresas sem ter que viajar muito. E aí foi o que eu desenvolvi esse conceito que hoje eu chamo de mentoria consultiva, que eu comecei presencialmente, existe ainda, né? Eu atendo os clientes no Iopex, que é o escritório que a gente tem aqui no The One, em Taubaté. Lá eu tenho uma sala grande, a gente faz turmas presenciais. E eu comecei a atender as pessoas presencialmente. Eventualmente, eu até vou nas empresas, se for uma empresa próxima aqui, eu até vou, ajudo as pessoas a implementar lá. Mas 90, 95% das sessões, do processo de mentoria consultiva é feita no Iopex. Então, o que é a mentoria consultiva que eu faço agora? É uma mistura de mentoria, que é esse business mentoring pra ajudar o cara a formar, a se formar empresário, né? Porque, por mais que você conheça do seu negócio, às vezes você é um fisioterapeuta, um médico, um dentista, uma pessoa que entende de marketing. É uma especialização, né? Você não estudou pra ser empresário. Não necessariamente você é empresário. E mesmo nessas faculdades, né? Nessas graduações especializadas e tudo mais, não se tem essa... Esse aprendizado, esse conteúdo. Esse aprendizado, esse conteúdo. E mesmo quando tem, é super superficial. É, superficial. Então, eu... Como o Iopex é a quinta empresa que eu tenho, acho que eu já errei um pouquinho, já acertei também, já vi outras empresas fazendo, eu falei, eu acho que vai dar certo. E em 2017, eu comecei a prestar esse tipo de mentoria consultiva. A coisa começou a crescer, graças a Deus. A gente já atendeu aí mais de 90, 96, agora quase 100 pessoas aí. tanto em grupo, né? Quanto individualmente. E agora eu tô trazendo os conteúdos que a gente... Alguns dos conteúdos que eu dou lá, tô transformando em curso online. Esse de estratégia de negócio que tá saindo essa semana é um deles. E aí vai ter o curso de planejamento empresarial anual, gestão por processos, curso de controle da rotina, diversos cursos que eu vou lançar. E geralmente, quanto tempo, assim, dura um curso? Os cursos são online, né? Aí vai da sua carga e da sua capacidade de fazer ali. Disponibilidade de tempo. É, isso aí. Mas os processos de mentoria comigo online, os presenciais, duram entre seis meses a um ano. Depende da demanda do empresário. Porque ele não tem um padrão, assim, né? Eu vou muito pela necessidade do cliente. Tem gente que já tá no mercado há 30 anos que tá lá com alguns problemas. Eu faço um diagnóstico, eu elaboro um plano de mentoria consultiva, aí eu divido isso em sessões. E o processo de mentoria consultiva, como é que ele funciona? É uma sessão por semana, de duas horas a duas horas e meia cada sessão. Então é bem intenso. E eu vou dando alguns exercícios e ferramentas pra pessoa ir utilizando na prática, lá na empresa dele. E volta, a gente olha como é que ficou, corrige, né? Acerta, tal. Ele vai, exercita de novo, volta e assim por diante. Então a gente desenha um plano do zero até ele conseguir atingir os objetivos que ele quer naquele período aí, de seis, oito, nove meses. E a gente tem que correr atrás desses objetivos implementando certas coisas. E aí, nas sessões, eu utilizo pra tanto ensinar o empresário algumas coisas, quanto trocar experiências, mostrar como é que eu faço, como é que eu utilizo algumas ferramentas que ele poderia usar. se eu não tenho, se é um tema completamente novo, eu trago até mesmo alguns empresários. Por exemplo, tem empresário que não sabe como é que investe o dinheiro. Eu tenho uma pessoa que trabalha com o investimento do meu dinheiro, que é uma pessoa ligada a um escritório da XP em São Paulo. Então eu trago ele pra cá, ele participa da sessão, mostra pro empresário como é que ele fazia com o dinheiro dele, pra ele investir certo e tal. Então assim, eu fiz diversas parcerias em diversas áreas, e à medida que o processo vai fluindo, eu vou trazendo também algumas pessoas pra ajudar o empresário a resolver o problema dele. É uma mentoria bem completa, assim, né? É, eu tento olhar a empresa dele como um todo, porque como eu disse, por mais que a gente veja que muitos pequenos, principalmente o micro e o pequeno, né? As médias empresas já estão um pouquinho mais bem estruturadas, né? Nem tanto, mas estão. Mas assim, porque tem mais pessoas, né? Já dá pra dividir tarefas, já tem um organograma, também, de organização, né? Agora os pequenos e os micro empresários, eles, como a gente falou no início, eles não têm essa formação, né? Então eles não sabem como é que faz uma estratégia pro meu negócio. E eu fui fazendo. Ah, eu sou médico, abri o meu escritório, montei lá, tá tudo bonito, e tô tocando pau. Mas e aí? E aí, como é que faz? E agora, como é que eu cuido do marketing? Será que eu tô vendendo direito? E o financeiro? O financeiro? Será que eu tô cuidando da gestão das pessoas da forma correta? Então, assim, tem um monte de detalhezinhos que a gente vai passando ao longo do processo de mentoria. E a base do processo de mentoria consultiva são os processos, né? Porque eu sou especialista em processos, né? Eu gosto de falar isso porque a minha base é melhorar processos, por isso que eu trago o nome do linha ainda, né? Embora não seja aquele linha aí que todo mundo acha, nossa, de grande empresa e tal. Não. Uma outra coisa que é legal é salientar que... Por isso que eu chamo a base desse programa de mentoria consultiva LIM PME, porque ao longo desses quase quatro anos, né? 2017, 18... Meio de 16, 17... Vai dar uns três anos e meio aí, mais ou menos. Eu... Pra que eu fornecesse um serviço de mentoria consultiva melhor e mais... Não só em termos de conteúdo, mais robusto com ferramentas pros empresários, o que foi que eu fiz em paralelo? Como a minha experiência era do LIM, de grandes empresas, né? De projetos, desde a parte estratégia, planejamento e uma série de outras coisas, eu comecei a ver o que funciona pras grandes, o que funcionaria pras pequenas e resumi em várias... Tentei trazer o que logicamente funcionava pra simplificar em termos de metodologias e ferramentas que os pequenos e os microempresários precisariam. Porque um monte de coisa que uma empresa grande faz, o pequeno não precisa, né? É, não é uma necessidade. Teoricamente, ele até precisa, mas não dá a mesma forma. Os processos não precisam ser desenvolvidos no mesmo formato, com as mesmas ferramentas. Então, essas quase 100 pessoas que eu já atendi presencialmente até hoje me deram a oportunidade de... Não que elas foram as minhas cobaias, né? Mas, assim, me deram a oportunidade... Eu tive a oportunidade de exercitar na empresa delas essas diversas ferramentas, esses formatos de metodologia. Isso cabe? Isso não cabe? Eu mesmo fui ajustando e hoje eu criei um conceito que é esse, né? Programa Lean PME que a gente está divulgando. Vamos fazer... Vamos tornar cada uma das partes dos módulos desse programa Cursos Online. E aí, é aí que a gente vai continuar divulgando para o mercado, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para você. É... O que é o Lean? Né? Que você chegou a falar. O que é o Lean? para que quem esteja assistindo, né? Quem esteja ouvindo consiga entender e sintetizar. Legal. Acho que dá até para a gente fazer um podcast especial aí só sobre o Lean. Acho que vale a pena a gente anotar aí porque a história é grande. Mas, de forma bastante resumida para esse... para esse primeiro podcast inaugural aí, né? O Lean veio da Toyota. Nasceu lá na década de... depois da guerra, assim, né? Quando a Toyota... antes da guerra, a Toyota fazia caminhões, né? E sabia fazer caminhões, né? Era uma empresa já bem sucedida que o esforço de guerra que ela tinha lá era fornecer caminhões para as tropas que participavam desse esforço de guerra que estava acontecendo no Japão. E depois desse período, o Japão foi devastado, caiu uma bomba lá, todo mundo sabe, né? E o Japão ficou sem dinheiro, o país teve que dar uma... não sei quantos passos atrás para se desenvolver novamente e tal. E eles sabiam fazer veículos, né? A família... Existe uma família Toyota, né? Existia na época por trás que era responsável pela empresa e tal. E aí eles falaram, cara, e agora? A gente sabe fazer caminhão, vamos precisar fazer carro porque caminhão a gente não vai conseguir vender mais porque não tem comprador, né? A gente vendia para quem... Caminhões para esse período aí da guerra a gente vai precisar fazer veículos. E eles mandaram alguns... Juntaram uma equipe de engenheiros e tal foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foram visitar na época a Ford que era a empresa que mais vendia veículos no mundo, né? E que ainda é uma das das grandes players aí do mercado automobilístico. E chegaram lá e tomaram um susto. Falaram assim, nossa, a empresa é gigante. Se a gente for fazer veículos no Japão com o dinheiro que a gente tem agora, devastado com a guerra, com esse pouco investimento que a gente tem da forma como eles fazem lá, a gente não vai conseguir competir. Nem na Ásia, né? Os locais onde eles vendiam, muito menos exportar até mesmo para os Estados Unidos, mais para frente, que é o que eles queriam fazer. E aí eles acabaram trazendo o que eles viram lá, fizeram um benchmark e os japoneses que foram, um tal de Taishiono lá, né? Chegou e falou, cara, que é um engenheiro, ele falou, ó, eu não vou conseguir fazer do jeito que eles fazem, a gente vai ter que desenvolver outros mecanismos, outra sistemática de produção aqui para a gente poder fazer os veículos. E eles começaram a desenvolver outros conceitos, viram o conceito de supermercados, de supermercados mesmo, né? De produtos nos Estados Unidos. Adaptaram esse conceito de supermercados na linha de produção e fizeram diversos outros conceitos, né? O sistema Toyota, ele tem alguns pilares e algumas metodologias e ferramentas que foram sendo desenvolvidas com o tempo. E eles montaram um sistema que eles chamaram de sistema Toyota de produção, que virou livro. Hoje tem diversos livros, né? Sobre isso, de diversos temas e tal. E aí apareceu esse sistema Toyota de produção, que era o jeito que a Toyota fazia gestão, né? Sistema Toyota de gestão ou de produção era o jeitão que a Toyota fazia a gestão e a produção dela quando ela começou a crescer bastante. Só que eles viram que eles começaram a ficar muito bons em diversas metodologias, diversas ferramentas, aplicar e tal. E os fornecedores não conseguiam mais acompanhar. Eles começaram a levar esse conceito para os fornecedores deles mesmo. para os fornecedores também ficarem. Olha só. Conseguirem vir para o mesmo ritmo deles. Foram fazendo uma atualização do sistema inteiro. E foram expandindo. Aí as outras empresas falaram, pô, será que esse sistema da Toyota não serve para a gente? Aí as outras automobilísticas começaram a copiar, as outras indústrias começaram a copiar. Logicamente, copiar, entre aspas, adaptando o sistema para esses outros mercados. Para o meio deles, né? E isso tem sido feito desde essa época, né? O sistema Toyota de produção é o sistema que foi, se eu não me engano, um dos mais estudados, né? Em termos de gestão da produção, né? Ele teve base lá no sistema do Ford, né? Do Fordismo e tal. As pessoas, né? Os japoneses estudaram isso, mas viram que precisavam desenvolver outras coisas. Aí se desenvolveu os pilares, o Jidoka, o Just-in-Time, o Just-in-Sequence, né? Depois de um certo tempo, ferramentas como o Kanban e uma série de outras padronizações de processo, Kaizen, inventaram lá um monte de coisas que juntos faziam esse sistema, essa engrenagem funcionar bem que foi começando a ser exportada para as outras empresas. E aí, com o tempo, esse mesmo sistema, né? Como a base dele é enxugar os processos, né? Ou seja, ser enxuto no sentido de ter pouco desperdício, porque a base do sistema Toyota é você ser o máximo enxuto possível nos seus desperdícios, né? Que hoje a gente, antigamente eles falavam sete, hoje a gente fala entre nove e dez desperdícios aí, padronizadamente. Eu confiro falar de dez, né? A gente colocou três a mais aí, mas nos livros da Toyota estão lá os sete principais desperdícios e tal. Se você trabalha os seus processos para eliminar ou reduzir ao máximo esses desperdícios e agregar valor nas suas atividades, você consegue fazer com mais produtividade, com mais rápido, entregar no prazo, ter mais qualidade, ter menos retrabalho e assim por diante. Então, esse sistema foi sendo desenvolvido, olhado por diversos outros mercados e sendo adaptado. Aí tem o Lean Health, que é o Lean para a área da saúde, o Lean para o varejo, o Lean para a área de construção, que é o Lean Construction. Então, eles começaram a adaptar aquilo que cabia da indústria automobilística para outras áreas. nem tudo se adapta, mas todos os conceitos funcionam. Todos eles, sem exceção. Todos, todos, todos eles. Alguns, com algumas ferramentas que precisam ser adaptadas, obviamente, para aquele outro mercado, mas a base do sistema Toyota de produção, que depois virou esse sistema Lean, que a gente, o Lean System, ou seja, um sistema enxuto que serve para qualquer tipo de indústria, funciona para qualquer empresa. Eu já trabalhei em hospital com essa sistemática, projetos de construção, lojas de roupa, sei lá, consultórios, clínicas médicas, clínicas odontológicas, agência de marketing, escritório de advocacia. Todo mundo, assim, serviços normais, mercados normais, e muito próximos da gente. E não precisa ser para produzir um produto, não. Pode ser para serviço também. Ah, com certeza. Eu presto serviço, eu uso o Lean para mim mesmo, o escritório nosso, aqueles processos que a gente monta aqui dentro do Iopex para fazer as modelagens, ver os desperdícios, ver o fluxo, o Lean é muito, quando a gente fala em processo, a gente está falando em fluxo. Também dá um outro tema de podcast bastante diferente, bastante interessante. Vou até anotar já. É, fluxo e processo, a gente pode falar de um tema bem legal sobre isso, que eu acho que as pessoas vão levar muita coisa para casa aí. E aí, como é que a coisa começou a crescer? quando ela começou a expandir e as outras empresas, tanto da área administrativa, agências de marketing, prestadores de serviço, a parte de empresas que produzem produto, empresas que ou prestam serviço ou que também atuam com algo que seja manual, independente do setor, começaram a ver que muitas das coisas, a maioria delas, também funcionavam para elas. E aí, eles começaram a adaptar essas coisas e começaram a implementar. Isso foi feito durante muitos anos. E vieram dois americanos lá, uma vez, eles, do MIT, eles foram fazer uma pesquisa no Japão, com a Toyota, para ver, na década de 80, por que a Toyota, escreveram até um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, por que a Toyota fazia tanto sucesso, tem até o caso da Porsche, que foi uma das empresas que mais bem copiou a Toyota e cresceu com... Hoje, a Porsche, eu trabalhei lá, eu sei como é que funciona, tem o sistema Porsche de produção, ela desenvolveu algo dela mesmo e tal, e todas as outras fizeram, a Mercedes tem o dela, a Ford tem o dela e assim por diante, hoje, as grandes empresas têm o dela. E esse sistema, quando eles foram no Japão ver, eles deram esse termo Lean, porque o Lean, quando a gente fala em ser Lean, é ser sem enxuto, sem gordura, e a gordura, quando a gente fala em processo, quando a gente fala em empresa, é justamente para isso, é para a gente não ter desperdício, ser Lean é ser sem gordura, ser o mais enxuto possível, com o mínimo de desperdício possível, para que você consiga ganhar tempo, entregar no prazo, ter menos retrabalho, ter mais qualidade, então qualidade, custo, prazo, principalmente, esses três indicadores são os que vieram com base no Lean, e outros indicadores a gente vai tratando com o tempo. Que bacana! E, Gervandro, eu queria que você explicasse um pouquinho também, falasse para a gente um pouco mais, sobre o Lean PME que você desenvolveu. Tá, vamos lá. Com o passar do tempo, como eu, agora está fazendo aniversário de, agora não, daqui a pouquinho, está fazendo aniversário de 20 anos que eu estou nessa, nessa lida aí, nessa vida de consultoria, né? Meu Deus! É, há bastante tempo. E, como a gente veio, olhando, prestando consultoria para as grandes empresas e tal, desde que eu voltei, né, em 2016, a trabalhar e comecei aí a essa ideia da mentoria consultiva, eu falei, cara, como é que eu vou levar isso para os pequenos e médios, né? Até os micro, micro empresários também, que são empresas que precisam mais, precisam de coisas mais rápidas, geralmente são, como são micros e pequenos, então são empresas muito pequenininhas, a maioria das vezes o dono faz tudo, tem poucos colaboradores, né, está precisando crescer e tal, como é que eu vou levar essas ideias, esses métodos, essas ferramentas do Lean para esse tipo de empresa sem engessar demais, sem que as pessoas achem que o Lean é uma coisa do outro mundo e que só é para a grande empresa e que vai custar caro e que, sabe, aqueles diversos paradigmas que a gente já tem, que o pequeno eu sei que já tinha e que a gente ia precisar resolver logo, né, porque são paradigmas que estão aí e como a gente que é pequeno e médio não estudou, para tentar ver outras coisas, a maioria dos meus clientes, por exemplo, nunca ouviu falar do Lean, né, porque é uma coisa comum para as grandes, mas não é uma coisa comum para os pequenos e médios e aí eu comecei a fazer pesquisa, comecei a ver o que que funcionaria ou não, os meus primeiros clientes, né, foram, foi uma turma que eu montei de quatro empresários e depois comecei a fazer mentoria consultiva individualmente também. eu não tinha um método formal, assim como eu tenho hoje, né, com os módulos, com as ferramentas certinhas, tal, lá em 2016 eu comecei a fazer algumas, eu sabia o que eu ia fazer, porque eu já tinha, em 2014, há quatro anos atrás, eu já tinha 16 anos de consultoria, então eu sabia que eu não estava fazendo qualquer coisa, não estava fazendo de qualquer jeito, mas eu ainda estava testando algumas coisas para ver o que seria mais rápido para um pequeno e médio empresário para poder implementar e ser mais funcional. E aí eu testei várias coisas, várias ferramentas, enxuguei algumas, juntei planilhas, fiz um monte de coisa que eu usei para mim, porque quando eu comecei o Iopex, eu comecei sozinho, eu comecei do zero até chegar às 30 e poucas pessoas, foi ralando, foi penoso. Não foi fácil. E por mais que eu tivesse planejado, eu vim numa consultoria grande, por mais que eu tivesse planejado bem o Iopex, eu fiquei quase sete meses planejando, peguei uma puta grana, juntei para poder colocar no fluxo de caixa da empresa, como capital de giro para fazer a empresa girar, o que já é uma coisa que a maioria das empresas não fazem. Eu tive esse privilégio, graças a Deus, no início, que também me ajudou a segurar as ondas no início. Mas eu comecei a desenvolver essas coisas e eu vi que várias dessas coisas tinham uma certa sequência, que inclusive era diferente da grande. Uma grande empresa, não que eu não consiga implementar algumas coisas do Lean, que hoje eu chamo de Lean PME, numa pequena empresa, da mesma forma que eu implementaria numa grande. A abordagem de implementação tem uma sequência. Quando a gente vai trabalhar numa grande empresa, a gente chama isso de abordagem de dentro para fora. A gente começa na produção, onde as coisas, os japoneses falam, onde as coisas acontecem no Gemba e depois vai expandindo para os processos, vai para o administrativo e assim por diante, até atingir a empresa inteira. No Lean PME, com as pequenas e médias empresas, eu vi que, por mais que eu começasse internamente, em algum processo e outro, de novo, também é possível ser feito dessa forma? Sim, eu testei, mas o que eu testei mais e que deu mais certo foi de começar a estruturar a empresa da pessoa primeiro, porque a maioria dos pequenos e micro empresários, até médios, eles não tinham nada. A empresa só estava lá, só estava funcionando, só estava vendendo. Não tinha nenhum tipo de organização, nada? Não, alguns até são organizadinhos, no sentido, tem um bom contador, sabem o que fazem, tem vendedores, tem uma área de comercial, já tem uma divisão de tarefas legal, mas assim, enquanto empresa, não tem uma estratégia, a pessoa não sabe para onde vai, não tem um planejamento anual que consiga olhar a empresa de uma maneira mais ampla e falar, nossa, que agora eu tenho, sabe assim, é sempre ou a semana que vem ou o mês que vem. Sempre o mais próximo. E aí, esse curtiço, trabalhar nesse curtíssimo prazo, pode doer e pode trazer alguns problemas. Então, eu vendo isso, eu fui testando algumas coisas e hoje, a gente tem um conceito que, nossa, graças a Deus, já está mais do que exercitado, tem um case de sucesso aí no nosso canal do YouTube, tem vários, Assista também. Fora os que a gente não consegue ver por questões de contrato, tem empresários que não deixam a gente divulgar, não querem gravar, tem vergonha e tal, não tem problema nenhum, mas tem vários aí, deve ter aí uns 25, 30 cases de sucesso no nosso canal e, a partir desses cases é que eu fui percebendo o que eu poderia levar esse conceito para as outras empresas, que eu poderia expandir esses conceitos, né, logicamente, cada empresa, de novo, é de um jeito, mas as grandes também são assim, cada empresa é de um jeito, se as grandes são, as pequenas também são. Sim. O que eu criei foi uma sistemática, vamos chamar assim, um programa que tem uma certa ordem de implementação, que começa com o ciclo da excelência, que eu começo com a parte de estratégia do negócio, depois eu passo para a parte de planejamento anual, depois eu passo para a parte de gestão dos processos, depois o controle da rotina, depois a elaboração de cada plano para cada um desses processos, plano de marketing, plano de vendas, plano operacional, então tem módulos, são quatro módulos e nesses quatro módulos eu trabalho tudo que eu acredito que funcionou para mim, que eu já testei com várias pessoas em uma certa ordem e que funcionou para diversas pessoas, de empresa de gesso a médico, a fisioterapeuta, a agência de marketing, a loja de material de construção, madeireira, já tive cliente do varejo, dos mais variados mercados possíveis, tanto que produz, padaria, que produz produtos mesmo, indústrias, e doceria, tem um monte de cliente legal com cases muito interessantes. Então o Lean PME é esse programa que envolve alguns módulos que muito provavelmente no futuro próximo vai mudar porque a gente está experimentando diversas coisas, a maioria delas logicamente já funciona, mas tudo que é método e ferramenta, a gente passa por melhorias, é isso, que vem até mesmo do próprio Lean, que é a nossa melhoria contínua. então para uns ou outros mercados a gente já tem uma ferramentinha mais ajustada para aquele mercado, então a gente vai ajustando agora para cada um dos mercados que a gente está atendendo algumas metodologias e ferramentas que sejam mais diretas e mais rápidas. O empresário não quer perder tempo, ele quer ter algo prático que ele ou veja ou faça um curso online, que é o que a gente já vai ter aí em breve, estamos começando agora com o de estratégia de negócio ou presencialmente com um acompanhamento meu. Então até o fim do ano é uma meta nossa aqui no Iopex lançar algumas turmas online que vão ter acompanhamentos ou a cada 15 dias ou uma vez por semana para a pessoa, mesmo que ela não consiga vir aqui, eu tenho cliente que eu já atendi online, mas era fazendo de forma individual. Isso custa muito tempo para mim e custa mais caro para a pessoa. Então como é que eu consigo enxugar isso e fazer isso ficar um pouco maior, atender mais pessoas? Eu não consigo numa turma, por exemplo, atender 200, igual tem alguns cursos que as pessoas fazem. Não, eu quero fazer, sei lá, acho que uns 20, 30 pessoas por turma é mais do que suficiente. Para conseguir até mesmo atingir melhor o objetivo, porque não adianta alotar lá 200 pessoas sem conseguir ter contato com esse empreendedor. você não consegue nem tirar as dúvidas. E aí fica impossível também. E aí, Gervandro, eu queria saber como é que você conseguiu unir esse processo da mentoria construtiva com o Lean PME? Então, essa, complementando aí já um pouquinho do que eu falei antes, quando a gente desenvolve métodos, hoje, graças a Deus, eu, dentro da minha empresa, eu tenho lá um processo, você sabe disso, que a gente chama de desenvolvimento metodológico. É um processo de desenvolver método. Então eu desenvolvi isso porque eu precisava treinar as pessoas, precisava desenvolver os meus próprios métodos. Então, como é que eu desenvolvia isso de forma rápida para poder levar um método com algumas ferramentas para o mercado? Eu desenvolvi um certo formato que hoje eu utilizo e aí eu vi que esse formato de desenvolvimento daquilo que eu precisava para mim também poderia ser levado para as pessoas. Então, muita coisa que é do Lean, que hoje eu chamo de Lean PME, porque já tem ferramentas específicas para as pequenas, para as micro e tal, começou a funcionar de uma forma a dar muito resultado para algumas empresas. Tem cliente meu que conseguiu quadruplicar, quintuplicar o faturamento e a margem de lucro só utilizando aquilo que eu falei durante o processo de mentoria consultiva. Então, assim, responder a sua pergunta foi com o Casey. A mentoria consultiva ela é prática. Por mais que eu dê lá material, eu até imprima algumas coisas quando é presencial, eu dou algumas coisas para os clientes, principalmente planilhas, exercício, faça assim, depois exercito aí, vê como é que faz e tal. Mas é muito prático porque é uma união, né? De mentoria com consultoria. Com o foco na mentoria é o foco na troca de experiência e levar o que eu tenho de experiência como gestor, como empresário, de ter conseguido fazer o Iopex chegar onde chegou aí, mais a consultoria que traz os métodos e as ferramentas. Então, eu procuro unir essas duas coisas e levar esse conceito do Lean PME para os empresários. Tem funcionado muito bem, tem, a gente tem excelentes cases de sucesso, então, muita prova social de que as metodologias funcionaram, de que, logicamente, que ia funcionar, não é porque é comigo, mas a forma como eu mastiguei, a forma como eu deixei o passo a passo, a forma como eu adaptei planilhas, adaptei PDFs para as pessoas exercitarem e conhecerem a forma como eu criei esse passo a passo, principalmente, começa aqui, depois vai para lá, depois vai para lá, porque quando você começa uma iniciativa, que foi a que eu comecei lá em 2016 para 2017, eu falei, cara, como é que não tinha esse nome, Lean PME ainda, eu tenho todo esse arcabouço de conhecimento e trouxemos projetos que eu já fiz ao redor de mais de 30 países. mas assim, por mais que a gente tenha a experiência de fazer coisas como consultor, dentro de uma empresa e depois que você abre a sua, a coisa é diferente. Ah, é bem diferente. Aí você, eu virei mesmo empresário, embora eu já tive outras quatro empresas, mas eu virei empresário mesmo com o Apex. Aí que a minha empresa começou a crescer, aí que eu tive que ter necessidade de ter uma pessoa para o financeiro, eu tive que chamar a minha esposa, ela fez vários treinamentos na área financeira para poder ser a gerente administrativa financeira da empresa, eu tinha uma menina de marketing e relações públicas, na época nem tinha marketing digital, então era outro jeito de se fazer marketing, tinha quatro gerentes de projeto, que era para cuidar dos projetos, ensina na parte operacional, tinha, não tinha, os estagiários que a gente tinha era só em projeto, né? E quando você começa a crescer muito, que você precisa estruturar a sua empresa, porque a maioria dos empresários, quem está me ouvindo aí deve saber disso e deve estar passando por isso, está apagando fogo, a gente entra num processo, vamos dizer, operacional muito grande quando a gente é muito pequeno, e a gente está começando a crescer, porque tudo é a gente, tudo é a gente, tudo é a gente, e eu comecei sozinho a minha empresa, era tudo eu, então, você vai vender, você vai entregar o projeto, você vai fazer a apresentação do PowerPoint, você vai fazer o marketing, você vai tirar foto para poder divulgar na revista, você vai fazer a palestra lá, quando alguém te chamar, você vai, não sei, fazer a gestão, fazer isso, fazer aquilo, então, assim, é assim que é, não tem como ser diferente, é a realidade da maioria, e isso é assim, então, como começar bem a estruturar uma empresa, de forma, mesmo que eu seja pequenininha, para ela já ter uma cara de uma empresa de verdade, para que eu já pense nos processos, eu já saiba rodar os pratinhos, que eu chamo, que são os processos, a parte de operacional, que é aquilo que eu faço, se eu produzo alguma coisa, ou se eu presto um serviço, o marketing, vendas e pós-venda, gestão de pessoas, uma hora você vai ter pessoas, você tem que crescer, nem que seja um funcionário, nem que seja um, dois, x, você vai ter que gerir essas pessoas, dividir atividades, você vai ter que ter, saber que processo, porque senão você não vai conseguir nem delegar alguma coisa para alguém, então assim, como é que você estrutura uma empresa do zero, mesmo que você já tenha começado, para que você pegue essas metodologias e coloque no seu negócio, para você sair um pouquinho e ser realmente o empresário, o líder, o gestor, que tenha um tempo lá para pensar na empresa, que não fique só apagando fogo e ali, sabe, afogado no dia a dia da empresa, porque todo mundo reclama disso, 100% dos empresários que me procuram, falam, Giovanna, estou apagando fogo o dia inteiro, não consigo sair para pensar nada, meu dia a dia é tão corrido que eu não consigo fazer nada. E aí nisso a empresa acaba deixando de crescer, porque realmente é muito difícil você ser empresa de um homem só, de uma pessoa só, e ao mesmo tempo você ter que fazer toda essa gestão dos processos, se preocupar, pagar a conta, e ainda vender, vender, e aí no caso, às vezes alguém tem família, às vezes não tem, mas quem tem família ainda tem que dar atenção para a família, quer estar aqui naquele meio, e aí, por conta da falta de conhecimento das ferramentas e de formas de trabalhar melhor, acaba não vivendo. Uma coisa que eu percebi, além desse apagar fogo, dessa constante necessidade de ter algo para poder pensar na empresa e poder estruturar a empresa, uma outra coisa que vem em paralelo, obviamente é que como a gente não se formou e a gente não tem conhecimento, a maioria dos meus clientes não sabe. Sabe nem como é que procura. Onde? Vou procurar sobre estratégia, eu nem sei se eu preciso de estratégia. Exatamente. Eu vou procurar sobre planejamento, eu nem sei se eu preciso de planejamento. É que nem quando você pergunta para a pessoa, se a empresa está bem? Só pode não estar nem vendendo, não pode estar fazendo nada. Não, também está tudo certo. Tem muita empresária que me procura que ele não está mal. O negócio dele é bom, o ponto é bom, diversas coisas são boas, o produto ou o serviço é bom, ele está conseguindo vender e bem, e está indo bem. Só que ele olha para o futuro e fala assim, cara, e é 100% deles, eu não consigo me ver, eu faço um exercício lá na mentoria, eu não consigo me ver daqui, sei lá, 3, 5 anos, principalmente os mais velhos, porque aí já tem um aspecto físico que pesa mais e tal. Eu não consigo me ver 3, 5 anos na frente dessa mesma forma que eu estou trabalhando hoje, eu vou pirar, porque eu entro às 6h30, 7h, sai 10h da noite. Sem condições. Não tem tempo para os meus filhos, não tem tempo para malhar, não tem tempo de, sei lá, de cuidar da espiritualidade ou da religião, seja lá o que for, ou do hobby, ou seja lá o que você quer, né? Se divertir ou fazer alguma coisa. Ter o tempo para dividir sua agenda com outras coisas, enfim, e ainda tocar a sua empresa com olhos assim, não, agora cresci mais um pouquinho, vou investir aqui, cresci, esse cresci mais um pouquinho, a pessoa não sabe nem como crescer. Não sabe nem mensurar, né? Não tem um indicador para poder saber, ah, agora eu vou pôr mais uma pessoa ali, porque eu sei que está sobrando x mil reais, que dá para pagar uma pessoa aqui, que agora eu vou crescer, meus processos estão formados, então eu estou com uma estrutura, a base empresarial precisa estar muito bem formada, transformada, a sua estrutura empresarial precisa estar muito bem desenvolvida, né? E implementada, para que você olhe para o todo e tenha essa visão de empresário, né? Ó, está funcionando bem tudo aqui, os pratinhos estão girando, mas quais são esses pratinhos? As pessoas precisam aprender. O meu papel tem sido, não vou dizer nem só ensinar, né? Mas trocar a experiência, passar para as pessoas, primeiro, quais são esses pratinhos? Segundo, quando rodar cada um, que ferramenta eu vou usar para rodar um pratinho melhor que o outro? O pratinho do marketing precisa de algumas ferramentas, né? Sim. O pratinho de vendas precisa de outras ferramentas. Tem empresário que chega para mim e ele nunca ouviu falar o termo funil de vendas, né? E hoje, né, como tem o marketing digital aí que fala muito sobre o funil de vendas voltado para o marketing, né? Mas existem para mim dois funis de venda, né? O funil de vendas, vendas mesmo, principalmente quem trabalha com comercial, com pé na rua e vendendo produto, que não é aquele funil do marketing, né? O funil do marketing, o pessoal do marketing digital fala para mim é funil de marketing. Funil de vendas é funil de vendas. Se eu vendo serviço, eu preciso ter lá um funil com tantas pessoas prospectando, que nem sempre veio de uma landing page ou de um curso que eu vendi, não. Veio de uma indicação, veio de um contato da mesma cidade. E aonde que eu vou pôr esse cara? Eu preciso ter uma planilha, com uma base de dados. Cadê o banco de dados, né? É, eu preciso ter esse banco de dados, o e-mail do cara, o telefone, o endereço, que é preciso estabelecer o passo a passo desse funil, em que momento que essa pessoa está comigo no funil de vendas. Então, eu fiz uma planilha que eu chamo hoje de funil de prospecção de vendas. E aí, lá, eu ensino os empresários como coordenar cada passo do funil, que fase e cada cliente pode estar para você saber o que você vai fazer com o seu cliente em cada fase. que é diferente, que isso é mais voltado para quem presta serviço, né? Porque o serviço é mais individual. Quem vende, por exemplo, uma padaria, quem vende, sei lá, eu tenho cliente que vende madeireira ou vende produtos de materiais de construção. O cara tem lá trocentos mil itens. Ele não vai trabalhar o funil de vendas dessa forma. Não. Porque ele tem porta aberta. As pessoas do varejo com porta aberta, que a gente chama, não precisa desse funil de vendas sobre esse aspecto. Precisa de um funil de marketing que traga vendas. Que traga vendas. Agora, quem trabalha com serviço precisa de um funil de vendas muito estabelecido. Até empresa grande, né? Eu fui fazer uma visita outro dia com um amigo na Embraera, aqui perto. Eles têm lá um CRM gigantesco para parte de prestação de serviço, manutenção, resposta ao cliente, com um funil de vendas, mas muito bem detalhado e estruturado. Empresa de consultoria, serviço, né? A área de serviço ou parte da empresa que mexe com o serviço. Ou se a empresa inteira for prestadora de serviço, você vai precisar de um funil de vendas e um funil de marketing. E um funil de marketing. Que converta em vendas, obviamente. Com certeza. E aí, Gervandro, eu queria saber por que o Lean tem que ser aplicado à PME? Assim, não é que tem que ser aplicado. Ou deveria ser aplicado. É. O que a gente fala é assim, lá nos anos 90, só para contar uma outra historinha, depois que esse sistema do Lean, das grandes indústrias, começou a ser implementado nas outras empresas, começaram, nos anos 90, começou a ter várias normas que ainda existem, ISO 9000, ISO da vida, e cada, não sei se isso hoje como é que está, assim, ao ponto, mas eu já, quando eu trabalhava na Mercedes, eu era até certificado para fazer auditoria da ISO 14000, que é do meio ambiente, ISO 9001, 9002, que são ISOs voltados para qualidade, né? Então, começaram a surgir algumas normas. O que é uma norma? É algo que vai fazer com que você implemente uma coisa dentro da sua empresa, geralmente focado em processo, e processos que cuidam de alguma coisa, ou do produto, ou do serviço, ou do meio ambiente, no caso da ISO 14001. Então, são normas que você precisa atender fazendo certas coisas, e que ela vai te ajudar a você cumprir. Se você tem aquela norma, vai vir um órgão certificador na sua empresa e vai falar, você está trabalhando bem com aquela norma, então é sinal de que os seus processos estão bons, está tudo bem estruturado, a sua empresa funciona bem. Então, na década de 90, 80 para 90, começaram a surgir essas normas. Essas normas, nada mais foram do que estruturar modelos de gestão diferente, e dentro desses, hoje, tem várias normas voltadas para a saúde, várias normas voltadas para o varejo, então, se você tem aquela norma, quer dizer que a sua empresa está bem estruturada para cumprir aquilo que a norma pede, que são várias coisas lá, desde uma política empresarial até como fazer o seu serviço de uma certa forma. E aí, voltando à sua pergunta, depois que uma das coisas que começou a evoluir da década de 90 para cá, é que muita empresa não necessariamente precisa só dessas normas. Começaram a se criar outros sistemas, outras formas. Veio o 6 Sigma, que é uma outra filosofia de trabalho que é mais voltada para número, para a parte estatística, principalmente para quem produz muito produto ou tem muito serviço ou produto, principalmente produto repetitivo. O 6 Sigma analisa com ferramentas estatísticas várias coisas que o seu processo tendo ou não repetibilidade possa ter algum problema ou não. Então, ele te ajuda. Hoje tem o Lean 6 Sigma, que é a mistura do Lean com o 6 Sigma. Então, tem várias... Existem hoje várias iniciativas, tanto de Lean quanto de 6 Sigma. Tem gente que chama de excelência operacional, que acha, que fala que excelência operacional é algo até maior que o Lean, que pega várias outras coisas. Enfim, o nome pouco importa. o que importa é a gente entender que os pequenos, até médios, pequenos e microempresários, eles precisam ter alguma coisa. A maioria dos pequenos e microempresários não tem nada. Nenhuma base. Não tem base, não tem ferramenta, não sabem como começar ou quem quer abrir uma pequena e média empresa ou uma microempresa não tem uma base. Existem hoje excelentes órgãos que ajudam a pessoa a se estruturar até certo ponto, mas que são incompletos na minha visão. Existe o Sebrae, existem empresas que trabalham com consultoria, de gestão, mais na parte financeira, outros na parte de processo, enfim. Tem diversos órgãos, instituições que o empresário, o pequeno e o micro podem pedir apoio, mas ainda, na minha opinião, isso é muito pessoal, não tem algo estruturado numa sequência que dê possibilidade para o empresário poder implementar algo e que faça com que a empresa tanto tenha resultado quanto tenha durabilidade, resultado durante um bom período, tem a rentabilidade, mas com o crescimento. É mais uma questão de absorver os conhecimentos ali, não é uma questão que nem você faz junto com o mentorando, ou junto com o cliente, para poder implementar e, lógico, analisar os dados, o que foram colhidos ali. E como os empresários não têm formação, o que acaba acontecendo? A gente precisa fazer com que o empresário se qualifique ao mesmo tempo, que é isso que eu faço, por isso que é um processo de mentoria construtiva, eu preciso qualificar o cara, ele entender a base daqueles conceitos que eu estou passando, e também tem a parte prática, então tem a parte, vamos dizer, didática que o mentoring traz de como levar esse conhecimento para a cabeça do empresário para ele pensar como empresário e tem a parte do Lean, dos métodos, das ferramentas, eu poderia chamar de outro nome, eu chamei de Lean PME, mas porque, primeiro que é uma, ficaria uma sigla aí pequenininha, curta, fácil de se entender, segundo que foi a forma até de homenagear o Lean que é de onde eu venho, o mundo de onde eu venho lá, de homenagear o Lean, que é a base que eu acredito que funciona para qualquer empresa, sacando, lançando mão daquilo que eu acho que os pequenos e micro empresários podem utilizar para as empresas deles e que funciona para qualquer tipo de negócio. Beleza, Gevandro, e você tem alguma sugestão para que quem esteja ouvindo a gente faça, sei lá, no quesito de exercício, algo para tentar entender o que é a empresa deles, esse tipo? É, agora, como a gente está começando esse podcast, eu queria lançar no mercado um, se você tiver dúvida, quiser escrever para a gente, também, começar a perguntar, eu estou aí para responder, esse é o motivo pelo qual a gente está fazendo esses podcasts aqui, mas assim, eu queria já começar a lançar alguns temas no mercado para quem está nos assistindo e espero que a gente consiga fazer esse canal crescer também por conta disso, mas a primeira coisa que eu gostaria que todo mundo começasse a fazer uma pesquisa primeiro, o que é o Lean, da onde veio, além do que eu já falei aqui, tentar ver se acredita que as coisas que você vê ou no YouTube ou ler alguma coisa, eu vou fazer vários vídeos ou até no podcast aqui eu posso trazer alguns livros de Lean que eu acho que seriam recomendáveis, no meu canal tem dois vídeos que eu fiz, não tem muito tempo falando de livros que eu li nos últimos tempos, mas lá vão estar livros que não tem a ver só com Lean, mas eu posso trazer livros focados nisso para a gente mostrar aqui, de vez em quando um, dois, a cada podcast seria legal, mas provocar vocês, pensem, o primeiro, pesquisem um pouquinho o que é Lean, da onde saiu, tem muita gente que resume o Lean em certas coisas erroneamente, ah, o Lean é o 5S, ah, o Lean é o Kanban, ah, o Lean é, sei lá, alguma coisa que ele ouviu, não, o Kanban é só uma ferramenta, uma unazinha, uma ferramenta que faz parte do Lean, o 5S também, inclusive no Brasil, infelizmente o 5S é todo descaracterizado, pode anotar aí, uma hora a gente vai fazer um podcast falando sobre o 5S, padronização de processo, 5S no Brasil, porque, é, o 5S no Brasil ficou limitado a organização e limpeza, né, só, eu preciso organizar, tá tudo certinho, limpo, e ter disciplina pra poder cuidar daquilo e pronto, não, o 5S ele não foi só pra isso, né, a base do 5S, quando você vai pro Japão, você tem a oportunidade de ir como eu fui algumas vezes, não adianta você ter um 5S que não seja, que não te dê produtividade, não adianta você ter um 5S sem você ter padronização, então a gente tem muita carta na manga pra gente falar sobre isso. Então a minha dica é assim, pesquisem primeiro, já que a gente tá começando esse podcast aqui, o que que é Lean, coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês queiram que a gente fale aqui, ou algo que a gente possa trazer de, que seja de novidade, e eu acho que pra gente poder expandir cada vez mais aquilo que a gente tá fazendo aqui com essa iniciativa, uma outra coisa que a gente poderia fazer é provocar as pessoas que estão aí nos vendo também ao mesmo tempo, se vocês já implementaram algo do Lean que funcionou ou até mesmo que não funcionou, coloca aí, manda foto, né, o nosso e-mail é contato arroba iopexbrasil ou .com.br ou .org escolha aí, tanto faz os dois e-mails que chegam aqui pra gente. pra que a gente troque experiências, né, porque a gente vê um monte de coisas que vêm do Lean que, na verdade, o que eu faço no meu processo de mentoria consultiva tem muito pouco hoje do Lean das grandes, né, são outras metodologias, são outras ferramentas que a gente teve que desenvolver com planilhas, com templates mais práticos que eu fiz questão de manter a palavra Lean somente como base, né, porque uma hora vai chegar lá no momento da padronização, uma hora vai chegar no empresário o momento que eu vou trabalhar o 5S, uma hora vai chegar no empresário o momento que eu vou trabalhar fluxo de processo, que eu vou trabalhar um just-in-time e tal, mas antes disso eu trabalho o que eu chamo hoje de ciclo da excelência, que é a parte de estratégia, a parte de planejamento, a parte de gestão, a parte de controle, isso tá no Lean? Tá, também, só que se eu fosse fazer tudo que tá no Lean pra essas quatro partes, a gente demoraria primeiro muito tempo, quanto pras grandes empresas, dependendo da ferramenta, da desculpa do tema, não tem tanta ferramenta que caberia pro pequeno, então eu tive que desenvolver, tive que adaptar, tive que pegar algumas ferramentas que já existem no mercado e dar uma juntada com duas, três e fazer uma só e, né, meio Frankenstein que graças a Deus funcionou bem. Tá funcionando bem o Frankenstein. Então é isso, a gente começar a trocar ideias, pegar a pergunta de vocês, começar a responder e a gente vai fazer aqui, a gente já tem um editorial aí criado por você que eu acho que se a gente conseguir cumprir esses temas todos e tal, a gente vai trazer, graças a Deus, muito conteúdo aí pra o pessoal seguir. Com certeza. Então, pessoal, é isso, o que vocês tiverem dúvida, comentem, mandem e-mail, esse primeiro episódio foi um episódio mais pra gente conhecer um pouquinho do Gevandro, conhecer um pouquinho do que vai ser esse quadro e das coisas que estão por vir. E é isso, tá bom? Até mais. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Toda quarta-feira o podcast Mentoria na Prática trazendo um tema novo discutido aqui por mim sendo perguntado pela Ludmilla através das perguntas de vocês ou trazendo um empresário pequeno ou micro empresário aqui ao vivo pra eu ser sabatinado aqui, a gente falar aí sobre coisas que eles podem não só do Lean, mas coisas diversas que eles podem fazer nas empresas deles que possam dar resultado, tá ok? Então é isso. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.